Quantos passos temos e quantos faltam dar Sempre me impressiono com o que já foi Mas muito mais com o que por vir está Tendo o dom de ser feliz Com o que se tem e onde se pode estar Sonho de reluzir Sonho de ser e estar Só espero que essa nossa luz Possa sempre iluminar Os caminhos de quem nosso caminho cruza Só espero que essa nossa luz Possa sempre nos guiar Quantos passos temos e quantos faltam dar Sempre me impressiono com o que já foi Mas muito mais com o que por vir está Tendo o dom de ser feliz Com o que se tem e onde se pode estar Sonho de reluzir Sonho de ser e estar Só espero que essa nossa luz Só espero que essa nossa luz Possa sempre iluminar Música 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 Música